Olá pessoal, esta aula de multiplicação é especial porque ela vai trazer duas novidades para a gente. Primeiro, ela é a base para a próxima aula que é a divisão, então preste muita atenção. E o segundo ponto, o nosso Z1 é igual a 2 menos 3i e o nosso Z2 é igual a 2 mais 3i, ou seja, nós estamos multiplicando um número complexo pelo conjugado dele. Lembra que o conjugado você troca o sinal da parte imaginária? Então, você está fazendo 2 menos 3i multiplicado pelo seu conjugado, 2 mais 3i. Ah, posso falar que Z1 é conjugado de Z2? Posso. Posso falar que o número complexo, entre aspas, principal é 2 mais 3i e o seu conjugado é 2 menos 3i. Não importa a ordem, o que importa é que você está multiplicando um número pelo seu conjugado. Então, vamos lá, vou fazer Z1 vezes Z2. Isso daqui é igual a 2 menos 3i que multiplica 2 mais 3i. Muito bem! Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos aplicar a distributiva, a propriedade distributiva, ok? Então, vamos lá, vai ficar aqui, 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 3 é igual a 6. Os sinais são positivos, então mantém o positivo. Mais com mais é igual a mais. 2 vezes 3 é igual a 6. E, na verdade, não esqueça do i, se não não. Ih, ferrou, só se esquecer dele. Muito bem! Aqui eu tenho menos 3i vezes 2. Cuidado! Menos com mais é igual a menos 3i vezes 2 é igual a 6i. E, para arrematar com chave de ouro, hein? Menos 3i vezes mais 3i. Bem, menos com mais é igual a menos 3 vezes 3 é igual a 9i vezes i, igual a i ao quadrado. Muito bem! Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho 4 mais 6i menos 6i. Eu tenho 6 pirolitos. Eu como 6, eu fico com quantos? Nenhum. Não vou nem marcar aqui. Então, vai ficar 4 menos 9i elevado ao quadrado. Quanto que é i elevado ao quadrado, pessoal? Isso é igual a menos 1? Então, vamos substituir isso. 4 menos 9 que multiplica quem? Menos 1. O i ao quadrado está multiplicando 9. Então, eu coloco menos 1 multiplicando 9. Menos com menos é igual a mais. Então, ficou 4 mais 9. Isso é igual a 13. Mas, professor, a parte imaginária desapareceu? Sim. Essa é a grande importância do conjugado e desta aula. Porque todas as vezes que você multiplicar o número complexo por o conjugado dele, vai dar um número real. Único e exclusivamente real. E essa é a chave para a divisão. Ok? Encontrar o número real no denominador. Um grande abraço. Até a próxima videoaula que você vai entender melhor aí essa história de divisão, como é que vai funcionar. Um grande abraço. Fui!